olá pessoal boa tarde vou mostrar pra vocês aqui um site para você ganhar dinheiro fazendo renda extra diretamente na sua casa sem sair de casa tá se você tiver algum interesse eu vou deixar o link logo na descrição do vídeo abaixo e você pode estar se inscrevendo diretamente neste site se você também achar que você não deve fazer pelo meu link você pode fazer tem muitas pessoas aí que tem o link aí você pode estar acompanhando mas se você quiser dar esse apoio ao meu canal é só você clicar no link que eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo vai estar o link de referência para que você clique em cima você já vem direto na página do site é só você fazer o seu cadastro e concluir e aí você resolver as tarefas conforme eu vou mostrar pra vocês aqui ok mas aí eu gostaria de pedir antes de dar continuação ao vídeo que vocês dêem um apoio ao meu canal se inscreva no meu canal ative os sinos e vamos em frente para você ver quanta coisa nesse site para você ganhar dinheiro fazendo uma renda extra para dar um apoio na sua casa para deixar bem explicado para vocês aqui sobre esse site veja aí o site aí ó esse site aqui você ganha em dólar tá para você poder trabalhar com algumas coisinhas resolver tarefa pesquisas né responder pesquisas que na realidade você vai ganhar dinheiro com esse site aqui apenas respondendo essas pesquisas aí você tá vendo aí o meu perfil eu estou no meu perfil na página né do site é mostrando aí para vocês agora pessoal com mais facilidade né porque agora com a gravação diretamente da tela do PC aí para você fica bem melhor do que a gente fazer a gravação no celular e vocês estão vendo aí como é que faz aí as funcionalidades acompanha a setinha aí para vocês ver aí olha a categoria mostrando aí para vocês aí para que vocês possam entender como que funciona o sistema desse site para você ganhar dinheiro e as redes sociais que você precisa ter para você usar né que você possa estar resolvendo essas tarefas tarefas coisas bem simples que eu vou estar mostrando para vocês aí nesse site muito bom para você tá ganhando alguma coisa né pessoal para fazer uma renda extra né nos dias que nós estamos passando tão difícil uma renda extra é sempre bem vindo não é verdade então tá aí você tá vendo aí as tarefas né mostrando aí para vocês vamos em frente aí a parte da extensão esse site tem extensão aí ele tá ativado a extensão quando tá vendo ele tá ativado tá então pessoal é um site muito bom o nome desse site chama-se e você pode procurar ele lá na no seu navegador né e você digitar o site esse nome é velho né logo aí em cima cima da minha foto e você vai estar localizando ele se cadastrando para que você possa resolver essas tarefas e tá ganhando em dólar ok pessoal só lembrando de dizer para vocês que é renda extra tá quando se fala de renda renda extra extra é coisa que você vai resolvendo essas tarefas assim aos poucos e vai chegando a até você conseguir um limite nesse site aí até 10 até sete de dólar para você tá sacando aí tá mostrando aí para você aí ó como que é para você resolver a tarefa tá você vai chegar aí nesse local aí onde que você vai tá tá clicando ali né você vai tá logo aqui você vai clicar liberar e liberou você clica pronto você clicou ele esse não abriu que foi resolvido vamos lá novamente tá vejo aí demonstrando alguns detalhes para vocês aí para que vocês aí para que vocês possam ver muitas coisas nesse nesse site para você tá tá fazendo tá pessoal então aí vamos acompanhando aí né pessoal aí o site aí para vocês verem é bom que vocês prestem atenção para vocês ver como que é para você trabalhar com esse site aí porque ele é muito legal para você trabalhar aí na parte de e ganhar dinheiro são pequenas quantidades que você vai ganhando aí olha tá vendo aí aí eu já já consegui resolver essa tarefa aí mas que são pequenos valores que você vai ganhando que vai fazendo uma diferença e você vai ajeitando a sua forma é forma de renda extra né você vai ali você clica ali né então ela vai abrir essa telazinha e você vai lá em cima conforme tô mostrando ali com a seta ali tá contando o tempo tá bem no canto superior esquerdo em cima aí ao lado fica a página que você abriu que você só vai acompanhar essa página é como se fosse você assistir um comercial ok então você vai esperar contar os 30 segundos logo no cantinho aí quando ele zerar os 30 segundos ali você vai e você retira né lá a página que você tá acompanhando que você tá assistindo e vai aparecer o seu valorzinho que você ganhou logo no cantinho aí veja aí fica a faixa verde e mostrando o valor que você ganhou tá então quando ele fica a faixa verde você ganhou quando ele fica a faixa vermelha então você não conseguiu ganhar então veja aí a logo a listra né você clica novamente para você continuar tá então veja aí olha vai olhando que você vai ver porque nós temos as redes sociais aí tiktok instagram é telegram né então aí veja que nós estamos aí na página aí para que você possa ver aí algum acompanhamento no momento como toma te mostrando aí ó tá seguidores do tiktok aí veja aí para você ver então você vai vem aqui na lateral ali ó né você aí já tá mostrando para você o que que você tem que fazer quais são as tarefas você clica lá aí você vem vai abrir a página lá em cima e você vai seguir entendeu olha a intuição é você aí nessa certinha mostrando para você você dá uma olhadinha no no perfil tá aí você se você quiser seguir a pessoa tudo bem você vai ganhar se você não quiser seguir a pessoa você não vai ganhar entendeu então você então seguiu clicou em seguir você espera o tempo ali na na seta aí nesse nessa setezinha aí ele vai passando o tempo você vai ver que ele vai contando o tempo e você vai estar acompanhando tá então terminou você sai então você aparece aí o valor que você ganhou né logo aí no início você vai acompanhando aí nessa essa faixa assim que vai seguindo até ela chegar no final aí libera novamente você vem aí tá clica e você vai escolher uma nova né uma nova resposta uma nova tarefa vai lá aguarda lá o tempo lá que ela vai contando aproximadamente 30 segundos e você aguarda então a paz não vai ficar aberta ok então veja que quando terminar de contar os segundos lá em cima né eu vou liberar vou tirar a página e você vai ver que ele vai contabilizar se eu já tiver resolvido essa página essa tarefa ele não vai liberar ele vai sair em vermelho mas se sair em verde realmente eu ainda não usei a página e ele vai estar liberando ele apareceu em vermelho então significa dizer que já foi resolvida essa tarefa então vamos na próxima e colar vem clica aí ele vai liberando a página para você ali no momento e você vai resolver a tarefa né que você vai se inscrever no canal né seguir a pessoa e aí vai aguardar o tempo quando terminar de passar os segundos ali que tá marcando bem no cantinho superior ali em cima do lado esquerdo como você tá vendo aí aí você só retira né minimiza tira a página aí de novo nessa cruzinha que fica ali no canto e pronto aí você já resolveu a tarefa você ganhou lá seu valorzinho lá né tudo isso aí é em dólar tá pessoal esse site ele é legal por isso que é um pouco demorado para você ganhar mas ele tem muitas funções tá então você vai lá novamente e você clica de novo vai lá resolve a próxima tarefa veja que tá faltando quatro aí ó uma duas três quatro para você concluir a tarefa né então você clicou lá vai lá e retira o vai lá você se inscreve segue a pessoa dá uma olhadinha no perfil da pessoa né tal e você vai se inscreve acompanha vai seguir a pessoa tá ok então vai aguardar aquele tempo novamente de novo aí é bom que você olhe bem porque eu tô falando bem explicado para que você possa porque muitas pessoas não sabe como que faz isso daqui então você vai tá aprendendo tá veja que a certeza eu tô mostrando ali tá então terminou saiu fora tá ganhou aquele centavo que você tá concorrendo segue em frente pois é isso aí pessoal esse é o site é ver né você procura no seu navegador e você localizar e você vai se inscreve no canal tá aí olha aí você já vai seguir nova pessoa né e vai contar o tempinho lá em cima você aguarda e retira a página de novo e vai receber seus bônus tá é um site muito legal muito fácil de para você se inscrever muito simples você digita lá o seu e-mail né faz o seu cadastrezinho bem simples uma senha e daí por diante você vai resolver essas tarefas então essas tarefas você tem logo ali no menu como eu mostrei aqui na lateral lado esquerdo vejo que tem essa colunazinha onde que tem onde você vai resolver as tarefas você só clica em cima e vai localizar as tarefas né executar as tarefas você vai ver logo ali vai estar escrito executar as tarefas então você vai resolvendo essas tarefas conforme você tá vendo que eu tô fazendo aí tá vai pode fazer desse mesmo jeito você abre o seu e você vai olhando pega esse vídeo vai pausando vai olhando como que eu tô fazendo e você vai fazer igual vai ficar igualzinho você vai conseguir tá pessoal é bom lembrar de dizer para vocês que esse vídeo é um pouco longo porque é de aprendizado para que vocês possam estar aprendendo sabe porque é porque eu trabalho com internet mas quando eu vi esse site aqui as pessoas ensinando eu tive muita dificuldade de aprender por quê porque fica muita coisa no ar para ser explicado para ser ensinado e as pessoas muitas das vezes é não tem conhecimento com internet não sabe como que se trabalha como que usa um sistema entendeu então se você pegar o site você entrar no meu vídeo você procurar assistir o vídeo vai olhando o que que eu tô ensinando o que que eu tô fazendo e você for fazendo corretamente pausando você coloca o celular no no site você vai olhando o meu e conforme o que eu for fazendo você vai fazendo no seu não tem segredo não você vai fazer tudo igualzinho você vai aprender uma vez que você aprendeu o começo pronto você vai embora isso aí fica gravado na sua mente na sua cabeça e você não vai mais errar porque vai dar tudo certo você olha que eu tô fazendo isso aí tudo certinho aí tudo corretamente para que você possa aprender com facilidade ok só lembrando se você tirar a paginazinha que você entrou para seguir antes de terminar de contabilizar ali você não vai conseguir ganhar o seu bônus que ela o bônus foi ganho novamente né então daí tá resolvendo novo eu tô mostrando isso aqui para vocês eu gostaria que vocês se vocês quiser se inscrever no canal vou deixar um link logo abaixo do vídeo para você se inscrever porque eu não sei nem se pode mostrar isso daqui porque o o meu vídeo ele pode ser até excluído do youtube por eu tá mostrando isso aqui para vocês porque eu não sei se o próprio site autoriza isso aqui tá mas aí quando você vê que a faixa ficou vermelha porque essa causa já foi resolvida tá então vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui depois para vocês entender tá ok quando você saber que uma causa uma causa já foi resolvida uma tarefa o que que você tem que fazer para que ela não apareça mais tá então como eu tava dizendo o canal pode eu posso ser banido do canal ou ouvir e ser excluído do youtube por esse motivo que não pode muitas coisas são regras não pode estar mostrando entendeu são segredos e eu tô mostrando aqui para vocês então se você quiser se inscrever no canal vou deixar um link logo abaixo do do vídeo para você tá se inscrevendo e você é tá ganhando a sua renda extra aí né muito das vezes tá desempregado não tá fazendo nada não tá trabalhando tá passando dificuldade você vai ter um site aí para você tá ganhando fazer uma renda extra na hora que tiver desocupado olha aqui eu vou mostrar para vocês aqui agora para vocês verem como é que você vai fazer para você essa essa causa essa questão já foi resolvida foi aquela lá que ela deu vermelho ela foi resolvida eu vou mostrar para vocês como vocês vai tirar ela daqui agora para vocês verem tá ok ó em vez de você clicar para contínuo para você resolver essa questão aqui você vai pegar aqui clica ali ó tá olha você clica aí ó então ela vai sumir quer dizer ela já não volta mais para você resolver então para você não perder o seu tempo você já saiu fora dela ok então aí já não tem mais causa para resolver né não tem mais nenhuma tarefa então vamos ver aqui agora no no youtube vamos dar uma olhada aqui nesse outro aqui para ver o que que tem aí certo então veja que aí né aí já aparece aí o vídeo para você assistir no youtube né aí tá no youtube já para você assistir o vídeo a única coisa que vai ganhar é só isso aí você não vai trabalhar não é nada que você não possa concluir é uma tarefa bem simples fácil né que você vai apenas assistir o vídeo né que é 30 segundos geralmente esses sites para se ganhar renda extra na internet você trabalha é o seu trabalho é só isso aí né você vai ficar 30 segundos resolvendo uma tarefa que essa tarefa aí já é assistir o vídeo no youtube né então você vai estar ganhando já ganhou o seu valorzinho aí tá vendo aí ó ó bom então você clica ali de novo você vai confirmar né e recomeçar de novo então você já vai para o segundo né você já vai assistir o segundo vídeo no youtube aí você tá assistindo o segundo vídeo no youtube né espera lá você vai passar os 30 segundos bem no cantinho superior esquerdo em cima tá marcando lá para você ir acompanhando tá pessoal então o que que acontece é o correto aí depois que terminar os 30 segundos você só sai da página de novo lá clica no ali veja que é o segundo o segundo a segunda cruzinha ali no canto esquerdo você vai clicar lá e vai sair e vai ganhar o seu bônus o correto seria eu ter feito a circular no no mouse né aqui na ativado na setezinha para facilitar para vocês verem mas eu passei batido na hora não fiz isso quando for no próximo vídeo vou tentar corrigir isso aí fica mais fácil de você estar acompanhando tá bom esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo jandilson canal tv é com gravação diretamente da tela eu não sabia eu treinei muito aprendi muito né pessoal aqui eu vou passar aqui agora para outra parte para vocês verem aqui ó vamos ver se tem aqui no youtube aqui não tem que é para curtir não tem vamos ver no telegram então se tem alguma coisa que é para poder a gente resolver para vocês ver certo veja aí tá todas as tarefas fica tudo aí para você tá acompanhando tá então vamos ver aqui no telegram vamos aí ó tem aqui umas umas causas e umas tarefas para resolver vamos resolver essas tarefas aqui para vocês eu sei que estou fazendo é para vocês verem diretamente tá isso aqui ó uma aula completa aí que vocês poderia estar pagando cara aí para o pessoal do youtube veja que logo aqui embaixo não tá dando para aqui aí vai pegar aí você vai clicar aí a onda certa tá tá do lado do lado direito aí que aqui para mim é o lado direito então você vai estar escrito sem entrar entendeu então você vai entrar e você vai estar resolvendo essa parte aí é o que é só olha lá isso aí esperar um pouquinho vai lá na cozinha lá no cantinho direito você retira entendeu pronto aí você já é ganhou os seus bônus ok então esse aí é esse é o telegram tá pessoal então você só só lembrando de dizer para vocês que para você ganhar para você resolver essas essas ações você tem que estar logado você tem que estar logado no seu no seu instagram no seu telegram no seu tiktok tal senão não dá certo não tá você tem que estar logado e aí você vai resolver essas é executar essas soluções ok pessoal então gostar tá aí já estamos no outro aí ó vejo já vai é só você só vai entrar quando você clicou né em resolver a tarefa você vai lá aqui do do lado direito você vai clicar aonde tá escrito bem embaixo no rodapé tá escrito se entrar no canal você vai estar entrando no canal e resolvendo essa solução aí solucionando isso aí né e vendo acompanhando que é para que você possa ganhar seus bônus aí saiu ó você ganhou seus bônus tá e seu trabalho é só isso aí pronto tem outra coisa não é difícil coisa fácil tá mas eu gostaria de dizer para você nós vamos terminar terminar de resolver essas causas e terminou ali deu o resultado ali do bônus você vem aqui de novo aí você vai clicar no próximo e vai lá né nas ações você vai clicar lá em resolver vai lá vem aqui entrar no canal logo no rodapé embaixo né então você vai dar uma acompanhadinha aí tal depois vai lá no cantinho superior em cima no vermelhinho na na cruzinha retira e vai aguardar terminar o tempo ali né terminando o tempo ali de sem contar você retira a página né logo ali que fica logo do lado direito né clica na cruz na cruzinha e sai e aí você vai receber os seus bônus só isso mas pessoal gostaria de dizer para vocês o seguinte que esse é o primeiro já fiz muitos vídeos no youtube tem muitos vídeos no youtube trabalhei com beleza moda fashion muito tempo né fazer né divulgação programação colocando vídeo na internet trabalhei com muitas coisas aí mostrando muitos vídeos na internet aí tudo e sou muito conhecido na nas redes sociais principalmente no facebook instagram esses canais aí né porque eu trabalhei trabalhei muito com divulgação né mas agora eu resolvi entrar na parte de marketing o meu o meu canal ele não faz só a parte de marketing não ele também eu tô no marketing digital mas eu também faço documentários né porque o meu canal é pra documentários e faço a parte de que eu faço né eu faço né ou mostrar situações financeira de vida situação difícil das pessoas é pobreza essas coisas e tal então eu tô tô sempre ativo nessas partes aí mas também eu assumo tô assumindo muita parte digital que é um ramo que eu gosto muito que eu tenho muita vontade de trabalhar e eu trabalho no ramo da do marketing digital então eu resolvi dividido de ver tanta coisa quando eu comecei procurar no youtube sobre o a área digital as pessoas ensinando eu vejo o pessoal fala cada coisa que não tem nada a ver é parece que sai tudo copiando uns aos outros e colocando coisas que não tem nada a ver e eu tenho que comprovar isso pra vocês porque porque as pessoas muitas das vezes fala coisa e além de deixar a coisa no ar que a gente não consegue pegar muitas das vezes fala muito rápido e passa de uma coisa não deixa uma explicação correta para que você possa entender e que você possa tá conseguindo concluir então eu resolvi a tá passando isso aqui pra vocês então resolvi entrar de vez nessa parte de sites para se ganhar dinheiro na internet e mostrar o que que esconde atrás de tudo isso e como que é a forma correta para você ganhar dinheiro na internet com esse site entendeu tem muitos sites de pesquisa esse site aqui é um site muito muito bom tá para você ganhar dinheiro mas eu vou dizer para vocês uma coisa o melhor site os melhores ainda para você ganhar dinheiro é com sites na internet é um site de pesquisa se você tiver uma boa atenção como você fazer para responder as pesquisas é beleza entendeu mas esse aqui não esse aqui já é mais lento você você vai ganhar menos mas é seguro é só um site seguro dá resultados entendeu renda extra você vai ganhando mais pouquinho mas você ganha um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho de e outro quando pensar que não pensar que não você tem uma boa renda extra você tem uma boa renda extra por mês aí entendeu então o que você não pode fazer é ficar o mês inteiro querendo ganhar um salário de fazer uma compra nesse site aqui não funciona assim você tem que cada site você ir vendo os sites que tem para se ganhar dinheiro com renda extra e de cada site você vai ganhando um pouquinho quando pensar que não você tem uma renda uma boa renda no final do mês aí para você estar fazendo suas compras e fazer alguma coisa tá mas como esse esse vídeo aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo diretamente da tela do computador eu tenho uma certa dificuldade ainda porque eu ainda estou em aprendizado como no último vídeo que eu coloquei eu falei para vocês olha eu vou tentar ver se eu consigo na terça-feira postar o vídeo para vocês já diretamente gravado da tela porque eu estava gravando pelo celular e estava tendo muita dificuldade e estava tendo muita dificuldade por causa que ele não consegue focar por causa da do dos raios leis do do em confronto em confronto em computador com celular acredito que dá diferença você não consegue ter uma boa visão e às vezes a lista começa a doer entendeu então eu prometi que eu ia ver se eu conseguiria fazer isso para vocês hoje diretamente da tela e eu é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui mostrando diretamente para a tela da tela do computador e daqui para frente meus vídeos que foram mostrados assim pelo computador vai ser tudo assim diretamente da tela da tela do computador fica melhor para vocês né para vocês ver é claro que eu tenho que fazer toda uma edição depois disso daí do vídeo gravado tudo é feita a edição que eu uso o programa de edição mas é facilita fica bom para vocês estar acompanhando né e assim a gente vai estar apresentando o melhor trabalho para vocês tá pessoal agora quando eu for fazer vídeos de documentário de algum lugar de alguma casa de alguma família de alguém ou de algum estabelecimento um comércio aí permanece um comércio aí permanece o padrão normal que é diretamente do celular até mesmo porque eu não tenho uma câmera de gravação né que além que é caro eu não não tenho condição de comprar no momento né e o meu canal é novo também tem poucas inscritas né eu fiz esse canal para ajudar as pessoas e daí por diante e assim a gente vai levando né pessoal peço desculpa desculpa para vocês né pessoal porque tem uns vizinhos aqui que são meio né gostam de conversar da risada e tal e assim vai e assim mas não vamos olhar para isso não importa até o vídeo aqui sair beleza para você estar acompanhando tá então pessoal eu fico feliz de você estar acompanhando aí o canal aí né e vocês poder estar acompanhando da melhor forma possível né eu gostaria que você se inscrevesse no canal e indicasse os amigos né indicasse os amigos aí para que possa estar também seguindo e acompanhando o canal né que a gente possa estar prestando um bom trabalho aí para vocês certo e vamos em frente conforme o canal for crescendo a gente vai dando aí o máximo que a gente puder para que vocês vocês possam estar entendendo tem muitas opções aí para vocês está acompanhando aí ó como vocês estão vendo aí as configurações tem muita coisa aí para você estar por dentro aí se atualizando ok olha aí essas partes aí do tudo aí tá no site aí o é verve tá você escreva lá é verve você vai estar localizando e você pode estar sondando tudo isso aí ó pode estar acompanhando pode estar lendo pode estar se atualizando atualizando aí no sistema e atualizando aí no sistema e você está seguindo aí a parte de pesquisa né também na no site de pesquisa né também na no site de pesquisa você está ganhando uma renda extra aí e tá dando apoio aí dentro da sua casa aí no dia a dia né muitas das vezes você tá desempregado a mulher quer dar um apoio aí o marido aí ajudando aí então fica beleza ok obrigado a todos e até a próxima